Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao mais um episódio de TopCraft. Nossa linda é uma série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17. Porém, hoje a intro vai ser menor, porque o servidor tá lotado. Tem muitas convidadas no servidor, e elas estão lá na casa do Crafty Girls. Bom, minha luneta tá aqui, meu capacete tá aqui, então... Peraí, 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 peraí! Se eu não me engano, os ADM já colocaram o negócio que a poção de invisibilidade não solta mais partícula. Eu tenho quase certeza. Aqui, vamos ver, vamos ver. Nos falta partícula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó, eu tô fazendo pra todo mundo. Chester de pedra. Ó, peguem aí. Será que vocês tão fazendo? Ah, eu tô fazendo? Beleza. Eu não achei madeira. É, mas eu tô num exército. Ferramenta, eu vou lá pegar, eu vou lá pegar a madeira. Ó, quem quiser vir comigo, aqui na minha casa, ó. Só subir o elevadorzinho. Tá, eu fui lá, mas eu não sei o que elas vão fazer no real, não entendi. Só parecia não estar se equipando, agora se elas vão fazer alguma coisa, eu não sei. Porém, eu não vou ficar cinco minutos parado espionando, né? Mó preguiça. Aliás, no vídeo de hoje de TopCraft, nós estamos cheio de coisas pra fazer. Mas antes, muito obrigado pelo feedback do último vídeo. O último vídeo do canal foi extremamente bem e eu tô muito feliz com isso. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixou o gostei e se inscreveu no canal. E obrigado se você fizesse nesse vídeo também. Vamos tentar chegar à meta de 21 mil, não, mais. 23 mil, 428 likes. Então, deixa o gostei. E se alguém chegar nessa meta, avisa e fala, eu tava lá, eu fiz parte. Então, aproveita aí e já se inscreve no canal também, beleza? Ah, eu não comentei, né? Se a gente chegar ainda hoje a 655 mil inscritos, falta um pouquinho. Pior que dá pra chegar hoje mesmo. Vai ter uma maratona de TopCraft que vai ter dois vídeos todo dia por uma semana. Então, se inscreve aí. Vamos pra cidade que eu soube que o Pedrux queria falar comigo. Ah, eu vou assustar ele invisível também. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem um tempo ainda? Tenho. Eu vou chegar... Eu tô na calda do Pedrux, gente. Eu vou ficar só desmontado aqui, ver o que vai acontecer. Bem, gente, estamos aqui chegando no Pedrux. Deixa eu tirar a armadura aqui pra ele não ver a gente. E vamos ver se ele se assusta com a gente que é invisível. Ué, qual foi, mano? Ele tá me acertando. Qual foi, véi? Você tá me batendo? Tá me vendo? Claro que eu tô te vendo, mano. Ué, não, eu tô invisível, eu tomei poção. Tá nada. Acabou? Eu tenho visão de raio-x agora. Acabou. Calma, calma, calma. Calma. Não, é que eu tinha tomado poção, entendeu? Ah, nossa, você vai tontão, né, véi? Não, é que agora, quando eu sou uma poção, a Demi colocou um negócio de não ser aquelas particulinhas, eu tava testando, mas acho que não funciona bem nesse caso. Ah, ô, LG, eu tinha que falar com você mesmo, velho, a gente tem assuntos a resolver. Exatamente por isso que eu vim. Então, fala aí, YouTube Pedrux, fala aí. É, vamos lá, ó, tem um negócio que eu construí no parque, LG, que é o haxalote gigante, né, não sei se você percebeu, que é um aquário onde tem vários haxalotes raros. Sim, sim, já dá pra ver daqui. Aliás, vamos bater uma soneca aqui, rapidão. Ó, eu já até decorei ele e tudo mais e tal, só que daí, mano, eu quero fazer uma loja de haxalote aqui, né, porque eu já tinha até falado com o Elcor sobre, mas aí eu precisava da sua confirmação. Então tá aqui, ó, os haxalotes, você pega aqui água, pesca lá eles e tudo mais. Mas, mano, eu precisava saber como que funcionaria, porque me deram a ideia de fazer aqui no parque, mas aqui o parque é diferente, tem tickets, não é por diamante. E no meu vídeo eu tinha feito por diamante e tal, então eu precisava saber como que eu ia fazer isso aí. O bagulho do parque não é muito lucrar, então como que funciona em si a loja ou brincadeira, pra eu entender melhor? Calma, como que é? Então, ó, aqui é só uma loja, né, de haxalote, e a ideia que o Elcor deu foi o seguinte, eu ia deixar aqui no meio pra gente atrair pessoas pra comprar tipo um souvenir. Tá. Então a pessoa vem aqui, ó, pega o baldezinho, entra aqui no tubo, então vem cá. Tá bom, então pega o baldezinho e entra no tubo. Ó, aí aqui a pessoa vai nadar com os haxalotes e tentar capturar o seu, né, depois de pagar. Ah, eu peguei um. Pegou um, aí aqui a gente vai pela saída, ó. Tá, vai pela saída. E pronto, você já tem seu haxalote raro. Só que daí a pessoa tem que trocar, né? Tá, e você queria que o valor de um haxalote raro fosse quanto? Eu falei 10 diamantes, mas falaram pra mim aumentar o preço, porque tá muito barato, eu precisava da sua ajuda pra isso, mano. O que você acha que vale um haxalote raro? Cara, então, o rolê da palavra raro é quando ninguém tem. E quando você tem em grande escala, a raridade diminui um pouco. Eu acho que 10 diamantes ainda é um preço plausível, cara. E se você levar em conta a economia de tickets funciona assim. A cada um diamante que você paga, você ganha quatro tickets. Então, 40 tickets eu acho que é um preço bem legal. Ah, pode ser então. Eu vou colocar aqui 40 tickets e a pessoa coloca o ticket aqui no ladinho, né? Pagamentos. Cadê? Deixa eu ver. Você colocou o que ela paga aqui? É, ela coloca 40 tickets, ela pega o balde e o haxalote tá feliz. É, GG então, velho. Então, acho que vai ser isso aqui. Só que daí eu queria fazer um desconto também, ó. Quem alimentar dois, vai pegar pela metade do preço. Como assim alimentar dois? Tipo, alimentar um casal ou dois casais? É, é um casal, por exemplo. Um casal, ok. Eu vou pegar aqui, peguei um casal, alimentei, o haxalotezinho que nascer vai ser desconto. Porque daí você vai manter o número de haxalotes. Cara, isso é legal, isso é legal. Então, daí você pode se colocar na placa que fica por 20 tickets ou 30, quando você achar melhor. Pode ser então, gostei, gostei. Só guarda ele aqui. Por ticket a gente faz isso aí. E como que funciona pra mim retirar meus diamantes? Então, aí que entra a brincadeira. Tem dois tipos de brinquedo. Um brinquedo sem fins lucrativos, por exemplo, o meu próprio ringue, que daí no final do mês ou algo do tipo, a gente pega todos os tickets que o parque rendeu e divide o lucro entre todo mundo. Mas, isso é um caso raro, né? Isso é uma loja, querendo ou não, né? E uma loja precisa ter lucro. Então, sempre que vender, e você precisar dos diamantes, você vem e fala comigo, daí eu pego os diamantes e eu faço essa troquinha pra você, tá bom? Ah, gostei, Gigi, gostei. Só que daí se avisa em que dá um prazo de antecedência, né? Porque, né? Beleza, é que eu preciso pagar a minha loja, mas minhas lojas lá do outro lado estão muito caras. Não, não, lá tá complicado mesmo. Mas, relaxa, logo, logo o parque vai estrear e daí você pode vender Axolot à vontade. Eu acho que na estreia do parque tu vende pelo menos uns 5, no mínimo. Ah, é, Gigi, então, velho. Então, vou mudar essas coisas aí sobre os pagamentos. E obrigado pela ajuda, mano. Beleza, ah, e caso por algum motivo você queira fazer um sistema automático de pagamento, pode dar um toque, tá bom? Hum, beleza, você tem uns builder de redstone aí disponível? Nós contratou tudo, nós contratou tudo. A gente tem um dia que você quiser. Pode até, tipo, a pessoa paga e quando paga 40 certinho, dropa o balde. Dropa o balde. Ah, beleza, então, mano. É bom, bom, bom. Eu quero o balde mesmo porque eu quero que a pessoa nade aqui e veja tudo bonitinho e capture seu próprio Axolot. Sabe uma sugestão que seria legal também? Bom, você sabe que tanto o seu quanto o meu capacete tem respiração 3 pra gente ficar muito tempo aqui dentro da água, né? Mas não é todo mundo que tem. Por que você não bota também pra poder alugar um capacete de respiração 3? A pessoa pode mergulhar aqui de bom o tempo que ela quiser. Pode ser. Ou eu tô até pensando, na verdade, colocar uns pontos de respiração ali pra galera respirar, com bolhas, talvez. É, ou você pode colocar um conduíte também, né? É verdade, boa. Um conduíte é interessante. É, dá pra você colocar... Eu acho que se você colocar o conduíte aqui, ele passa pra aquela água, né? Daí ficará o aquário do conduíte com os peixinhos raros. Talvez, talvez. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Nossa, muito boa ideia, LG. Ah, tamo junto. Aliás, tenho uma notícia legal pra você. Eu falei com o meu contatinho lá da China e parece que amanhã vai chegar o seu trenó. Já? Nossa, mano. Eu tô doido pra fazer esse negócio com o trenó, velho. Valeu, mano, valeu. Ah, só uma dúvida. É, peraí, vamos lá no seu negócio. Então, a minha dúvida é pra que lado você quer que fique virado as cenas, o trenó e tudo mais? Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Ó, tá vendo aquela partezinha ali, ó, do meu prédio? Tá meio vazia ela. É justamente pra estacionar helicópteros, essas coisas. Ah, então é aquela da direita, não é essa boquinha? Não, não, não. É a dali, ó. Eu vou até fazer um heliporto depois pra você saber onde que é certinho, mano. Tá bom, mas daí virado pra qual lado? Pra lá, sim, pode ser. Combinado pro parque, então. Tá, perfeito. É... Ué? Tá acontecendo? A cara do Apu ali. Ah, é que rolou umas coisas aí com o tal Vingador mascarado, mano. Então, ele tá tentando fazer coisas aí no servidor. Cara, eu já ouvi falar desse mano duas vezes, mas eu ainda não sei quem que é. Qual que é o rolê desse Vingador mascarado aí? Mano, ele tá fazendo as ucrinações pelo servidor aqui, velho. Ele tá bagunçando tudo. Trocou a cara do Apu pela do Bruninho, fez trollagem na estátua de novo, mano. Medo, 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 medo. Ouvi dizer também que ele colocou uma bomba lá no prefeitura, mano. Mas tiraram, né? Tiraram, tiraram. Tá tudo seguro. Tá, então ele não é do bem, então. Ok. Ele é perigoso. Medo, mas tá bom. Então, aliás, só pra garantir a minha imagem boa aqui, não sei se você soube, mas rolou o acidente ali, né? E colocaram o placa que era meu carro. Não é meu. Eu não vendi esse carro, tá bom? Ah, nossa, não tiraram aquilo até agora, velho. Tinha que ter um guincho aqui, né? Não tiraram, né? É, eu vou falar com o Foca pra ele fazer. Ele tá multando, faz um guincho, pelo menos, né? Mas, ô, aquele carro não veio de mim, tá bom? Não vendi nenhum carro até agora. Ah, você não vendeu nenhum? Ah, então falsificaram. Fizeram uma prova contra você, velho? É, machucou o prédio, machucou eu junto, né? Caraca, mano. Então fizeram uma prova contra você, mano. É, os caras, os caras tá louco. Mas, enfim, YouTube, Pedro, que nós fala por aí, então, depois, tá bom? Beleza, falamos com o Pedro, que vamos aproveitar que eu tô no centro e vamos tirar a satisfação dessas multas e nada a ver. Foca! Olá, senhor LG, tudo bem, meu querido? Bom, e as imagens da câmera, saiu? Ah, então, velho, tem que apressar o house pra isso daí, mano. Tá na mão dele, tá na mão dele. Eu já limpei as minhas mãos, vamos estar com ele, tá ligado? É, tá, tá, você tem um ponto. Agora, eu queria tirar uma dúvida, na real. Hum, fala tudo. Por que tu multou um carro que tá andando? Não, peraí, peraí, como assim ele tá andando? Ó, eu não sei se você percebeu, mas o carro, ele tá andando até chegar na concessionária ali pra entregar os carros pra vender. Por isso que não tem carro dentro da concessionária. E se você lembra pra pensar, tem o carro do Delete estacionado na frente aqui do jornal dele e tem o caminhão de lixo parado, que já tá cheio de lixo, se você olhar aqui, e não se descarregar. Mas eu multei, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Não, eu, 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 eu concordo, senhor, ô delegadão, ó, nós é uma truta, mano, eu confio no seu trampo, e eu concordo que você tem que multar esse caminho de lixo e esse carro que tá andando, olha o tamanho do meu caminhão, como que eu vou fazer uma curva aqui? Não dá, mano. Só que o bagulho é. É meio complicado. Você, como um fiscal da lei, um cara honesto, você acha justo eu ser multado por causa de infração de duas pessoas? Porque eles me fecharam, eles trancaram um cruzamento, isso é crime. Agora eu ia esperar eles. Não, eu acho que essa multa foi mal aplicada, sabe? É, mas, tipo, tá ligado aqui por causa de um, paga todos, né? Mas bora fazer o seguinte, ó, tem essa multa, essa multa de conta de 3D, mas, né? É uma multa, é, tipo, não é infração grave, nem nada do tipo, não vai ter pôr na carteira. É engraçado que ela é 3 diamantes por uma infração indesistente, né, Foca? É isso que tá meio estranho. Não, não, tu tá parado, querendo ou não, tu tá parado por causa desses dois carros? Beleza, mas só que tu tá parado. Então, mas, ó, se você subir aqui no meu caminhão, você vem aqui, ó, você vem aqui em cima, e olhar aqui a plaquinha dele, o brewery stand dele, você pode ver que ele tá na primeira marcha, ele tá querendo andar, ele tá só esperando eles saírem, ele tá ligado. Ah, tá ligado, tá ligado. Ele tá ligado aqui, então. Então, bora fazer o seguinte, ó, ó, nem eu, nem tu. O que que tu acha pegar e debitar esses 3 diamantes da dívida que tu me deve? Lembra daquela dívida lá do... Eu te devia 17 diamantes, então vai ficar 14, é isso? É, ih, rapaz, não, eu te devia 16, vai ficar 13. Tá, 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 peraí, então, deixa eu anotar aqui em uma outra página. Devo 13 diamantes pro Foca, mano, eu gostei que você gosta do 13 também. Então, pode tirar, pode tirar. Então, nem eu, nem tu, tipo, esse dinheiro aí pra uma boa causa, então, mas agora tá de boa, tá de boa, é importante a gente negociar. Vem cá, vem cá, eu quero aproveitar e ver outro bagulho. Tá, primeiro, eu queria ver se você autoriza eu estacionar carros aqui na frente da concessionária, quando, tipo, tiver sendo lavendo e tudo mais, esse tipo de carro aqui é permitido colocar aqui? Olha, eu te recomendo fazer ele aqui na calçada, velho, porque como ele, a calçada aqui... Ah, tipo a van aqui, né? Isso, exatamente, exatamente. Mas só que, nesse caso, eu vou te permitir estacionar ele aqui, eu vou te dar uma... O alvará, né? Isso, eu vou te dar um papel escrito que tá permitido, porque é um caminhão que tá descarregando, tá ligado? Então, ele pode ficar aqui durante um tempo, e depois ele vai embora, né? Depois que ele descarregar tudo. Então, é... Eu posso dar uma surpresa, então, até mais fácil, porque, querendo ou não, um caminhão... É muito pesado um caminhão desses, né? Então, ele passar por aqui, eu tenho medo de danificar o asfalto da nossa linda praça. O que você acha de eu deixar o caminhão ali, eu estacionar ele agora, agora é estacionar mesmo com a sua autorização, e começar a atirar os carros ali de cima e trazer eles pra rua? Ó, seria da hora, véi. Seria muito da hora, porque ele tá ali, como tu falou, ele tá em marcha lenta, né? Então, como ele é pesado, ele pode danificar ali o asfalto, que é novinho e tudo mais. Então, pra não ter prejuízo pra cidade e pra ti, aí tu pode fazer isso daí, tá ligado? Tu pode... Então, você tá concedendo a permissão pra eu estacionar ele aqui nessa rua nesse momento, então. Inclusive, bora ali no gabinete pra me te dar autorização certinho. Caso o prefeito venha falar, tu pode falar, Ah, o delegado autorizou, tá ligado? Tá, vou falar, vou falar. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, permissão... Eu não tenho XP. Tá, eu não botei, botei. Tá bom, então, ó, aqui tá assim, permissão para estacionar nas ruas. É assim? Pode ser? É, boa, boa. Bota, bota, tipo, caminhão cegonha, tá ligado? Pra saber que é o caminhão que tá aí, a permissão. Tá, para estacionar o caminhão cegonha na rua. Isso! Não dá pra escrever tudo. Ah, pode só caminhão cegonha. Tá bom. Então, permissão para estacionar caminhão cegonha. Isso, isso, isso. Ah, vê se tá certinho aí. Deixa eu ver. Tá, deixa eu pegar aqui. Tá, vou passar minha assinatura aqui rapidão. Ih, show de bola, mano. Pode ficar com ele. Se alguma autoridade for tentar te dizer... Ah, não pode estar... Não, pô, ele tá autorizado, tá ligado? Tá autorizado, tá ligado? Tá, velho, tá, velho. Autorizadíssimo. Tá, e esse daqui eu já paguei a multa um tempo atrás, tá? Só pra avisar. É, então, verdade. Mas isso daqui, ó, como é que vai funcionar isso daqui, velho? Ah, eu tô pensando que nós pode vender, né? Aliás, aquele outro carro meu foi multado ou não? Qual, qual? O meu Skyrimzão, né, meu R35 da hora. Não, pô, ele não foi não, bô. É que ele tá descendo o túnel aqui, né? Sim, verdade. Esse daí, o que eu saiba, ele tá aí de boa, tipo... Ele tá aqui, ó, do lado do bar. E como aqui não é uma área que é movimentada, tá ligado? Ele não precisa. Aí, querendo ou não, ó, se você olhar, um carro normal, ele ocupa um pouquinho, mas também sai da rua, tem que alargar essa sua, né? É, verdade, ó. E é uma rua de duas vias, você só tá andando por um carro, tá ligado? Mano, eu acho que não cabe nem uma moto aqui, cara. Pior. Ah, mano, o prefeito, né, tá ligado que foi o prefeito que fez. Então, aí já é com eles. Vamos combinar que esse prefeito não é a melhor coisa do mundo, né? É, então, é verdade. Caraca, sabia, sabia, Foca, sabia. A gente é contratado a prefeitura, só que, né, a gente não precisa puxar o saco do prefeito. Justo, 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 justo. Falou tudo, falou tudo. Então é isso, estamos resolvidos, não tem mais multa. Estamos falados, mano, estamos mais do que falados. Ah, e digo mais, e digo mais. Já que eu vou ser um pouquinho mais chegado prefeito, Por que tu não chega nele e fala, ô, bora liberar algumas suas pra estacionar algumas? Não, daí, tipo, vocês podem espalhar placas pra as pessoas poderem saber o que pode fazer ou não. Oh, verdade. Hum, tu tem um ponto, tu tem um ponto. Eu só acho estranho que tem uma... Um carro de Fórmula 1 aqui na cidade, velho. Tipo, será que isso é permitido andar na rua? Ele tava quebrado, né? Mas agora colocaram até um banco aqui, ó, pra melhorar. E, mano, isso daqui chega a 300 km por hora. Eu acho que eu vou muito, velho. Tu sabe de quem é isso daqui? É da Sam, mas o pior é que sem mesmo o meu carro também chega a 300, cara. Ih, meu Deus do céu. Eita, eita. Tá, tá, eu vou deixar passar. Mas, ô, 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 o bagulho é... O carro pode ser rápido. Agora, não é porque ele é rápido que ele vai passar do limite de velocidade, né? É verdade, é verdade. Tu tem um ponto, tem um ponto. Pensa por esse lado. Não, mas de boa. Eu vou começar a espalhar essas placas aí, como tu falou, de, tipo, ah, proibir estacionar aqui, mas aqui pode, tá ligado? É uma boa ideia pra indicar a todo mundo o teu carrinho. Ainda mais que tu vai começar a vender pra caramba, né? Eu tô ligado, ele tá louco, tá bombando, mano. Inclusive, já até tentaram te incriminar aqui. Pois é, mano. Eu nem comecei a vender o carro e a concorrência que nem existe já tá louca, né? Ah, aliás, aliás, por falar nisso, eu tava falando com o meu mano da China lá e tá ficando, tá quase pronta a importação. Provavelmente chega amanhã já. É isso, mano. Inclusive, ó, eu tô até tirando ali de cima que o prefeito taxou minha delegacia. Mano, o prefeito taxou a delegacia. O cara não tem escrúpulos, velho. O cara não tem escrúpulos. É, esse é o cara que você confia, mano. É esse o cara que você confia. Ah, é pelo bem da cidade. O bolso dele é a cidade nesse caso, então. Mano, eu quero ainda ver onde é que ele tá guardando todo esse dinheiro, velho. Aí depois eu vou dar uma investigada pra ver se ele tá guardando esse dinheiro no cofre público mesmo ou no cofre dele, tá ligado? É, mas se eu não me engano é que eu sei que você também quer ver aquele dinheirinho no seu bolso. Vai, Foca, vai. Não, não. Já saí dessa vida, Eligio. Não tô mais nessa vida. Já saí. Aí eu tô tirando tudo aquilo ali de cima pra poder estacionar o helicóptero. Senão não tem como o helicóptero descer ali, tá ligado? Aí eu tô tirando tudinho. Ah, beleza, beleza. Então, cara, ó, termina aí e a gente vai se falando com o tempo por causa que hoje eu tô cheio de coisa pra resolver. Você não acredita? Boa, meu querido. Precisando, tô na delegacia, mano. Precisando, tô por aí. Nunca tô num lugar, né? Então, é nóis, é nóis. É nóis. Tá, falamos com o Foca, falamos com o Pedro, que se tivermos todas as coisas aqui pra resolver. Vamos ver se alguém deixou um papel aqui de encomenda de carro que eu tenho uma coisa super legal pra falar sobre a concessionária, galera. Seguinte, quando eu fiz ela, eu tava com uma ideia de decoração. Porém, eu não curti muito. Então, você aí, você quer a sua construção aqui no mapa do TopCraft? Vai ter como? Bom, entra no meu Discord que tá aqui na descrição e eu vou quer um canal chamado concessionária ou evento Minecraft ou evento canal. Vai ter alguma coisa sobre evento, tá bom? Quem sabe evento concessionária ou evento loja de carros, evento carros. Sei lá, vai ser alguma coisa assim. E lá, eu vou deixar essa construção aqui da loja pra você pegar e colocar no seu Minecraft. Aí, você vai lá no Discord, você melhora a construção no seu próprio Minecraft, tira umas prints e manda lá. O ganhador, eu vou vir, eu vou fazer a construção aqui na loja e vou dar os créditos pra você no vídeo pra todo mundo ver. Só que só tem uma regra. Use blocos que são possíveis de ser utilizados no Minecraft Survivor. Mas, você pode usar cabeças customizadas. Exemplo, aqui ó, um bom exemplo é o próprio tribunal, ó. Tem cabeça de flor, de globo, de botão, papéis de livro, tem câmera, tem tudo. Então, você pode usar cabeça customizável à vontade, contanto que tenha como me fornecer as skins pra fazer essa cabeça depois também. Enfim, legal, né? Espero que vocês gostem dessa ideia. E agora, por último, porém mais importante, hoje, eu descobri uma coisa incrível junto com o Delete. Bom, agora eu vou entrar pra vocês um take aí, mano, sobre o bagulho do trânsito e uma descoberta fenomenal no servidor. Então, assistam aí que, oh, de verdade, essa parte foi gravada, mas eu vou falar pra você, mano, da hora, da hora pra caramba, na moral, vale a pena. Ô, Delete, ó quem chegou ali, véi. Ó lá, ó lá. Hum, logou, logou o ordinário. Logou, mano. Saiba, LG. Saiba, bom. E aí, quer ir comprar carro? Não, é sobre um que a gente veio falar, né, Delete? Opa! Eu não sei se você consegue ver daqui da sua cadeirinha confortável, mas olha o que fizeram lá no meu prédio, LG. Opa! Quem começou com esse negócio de carro aí na sede? Cara, mutaram o carro que bateram no seu prédio. Ô, foca, até esse carro tu mutou, mano? Eu mutei, véi. Ô, acidente aqui, ó, não foi, não foi. Esse daí é contra a lei, véi. Acidente é contra a lei. Então, aí o que acontece, LG? Bateram o carro aqui e saíram correndo e como o carro não tem identificação, a gente não sabe quem bateu. Então, A gente tá pensando que talvez foi algum bêbado ou você que vendeu um carro sabotado aí, tá ligado? E ainda quer ver. Cara, então, eu pensei a mesma coisa em um certo momento, só que tem um problema. Primeiro que os meus carros são de qualidade extremamente alta e eu garanto isso com a minha própria vida. Só que tem um problema, esse carro não é meu, eu não vendi nenhum carro ainda, eu só tenho os papéis, ó, se você olhar aqui nesse livro aqui, eu só tenho o papel das encomendas, eu não vendi nenhum ainda, só tem encomenda aí, não tem nenhum marcado como vendido. Ó, helicóptero, pedrux, nossa, tem, nossa, também quer encomendar um carro depois, pode falar comigo, mas se viu, tipo, não tem nenhum vendido e sabe o que aconteceu de engraçado? Tá vendo essa placa aqui? A pessoa que fraudulou esse carro aí escreveu concessionário LGGJ, então quebrei e coloquei a placa de novo, porque a pessoa, além de ferrar, tentou ferrar eu junto. Então incriminar ainda, velho. Pois é. Então tava escrito concessionário LGGJ, velho. Sim, e esse carro, eu te garanto, não saiu de mim, eu não vendi carro. Nossa, todo mundo, gente. Vem aqui, vem aqui, recebi, recebi. Tem uns curiosos aqui, na praça, vendo o acidente. Calma aí, vem aqui, eu recebi uma informação muito valiosa, vem aqui no caminhão. Aqui, tá faltando um carro aqui no caminhão, velho. Eu recebi informações de que tava faltando um carro na caçamba aqui. Então, o carro que tá faltando é o meu, o carro que tá aqui em cima faltando é o meu carro que tá na frente do parque, tá certo aqui. Então te roubaram ainda? Não, é o meu carro que tá na frente do parque, que tá certo, não tá faltando o carro aqui. Ele não vendeu, ele não vendeu nenhum carro. Eu real não vendi, o carro que não tá aqui é o que tá na frente do parque, que é o meu. Então foi uma coincidência só, então, isso daqui tá de boa. Tá, então, aqui ó, tem o, a galera deve tá trabalhando no servidor, vocês não viram nada não? É de, não aconteceu ali do acidente? Não, isso aí deve ter acontecido ontem de noite. É, eu nem sei o que aconteceu comigo ontem de noite. Tive tipo, uma amnésia muito louca. Ô, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Da última vez que o Alquinho me falou que tinha amnésia, mexeram no meu carro. Ih, Alquinho, e aí, mano? Eu não sei, cara, eu machuquei a cabeça, eu acordei com a cabeça tipo, machucada, como você fala. Acho que a gente te leva pra casa. Se tu, machucou a cabeça, alguém te levou pra casa. Tem alguma testemunha? Alquinho, você foi pro bar ontem? Não mente. Cara, eu não lembro, eu bati a cabeça muito forte. Cadê, cadê a lista do House? Deixa eu ver quem que tava no bar lá. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui. Ó, o Elko já tá mentindo, véi. A gente tem a lista, de todo mundo. O House passou lá a lista pra nós, todo mundo tava no bar, véi. Você tava lá também ontem. Ah, então se eu tava lá, pode ter alguma coisa estranha que aconteceu comigo. Você não lembra de nada. Você quer dizer que você tava bêbado, ou sou... Não, cara, eu não posso beber, porque eu tava com pintinha, eu tava tomando remédio. Olha, o Elko, ô, peraí, ô, o Delete, o Delete, a última vez que mexeram no meu carro, eu lembro que tinha quatro elementos mexendo do lado do bar. Era o Elko, o Danrique, o Never, e mais alguém que eu não lembro. Tá, mas o carro tá intacto, véi. A gente não mexeu, não fez nada. Então, é que vocês tentaram roubar a gasolina lá, mas vocês arrancaram o... era óleo de cozinha que vocês roubaram. Meu Deus, não tinha gasolina ainda, era de efeito compra, era de cozinha, vocês compraram errado, por bar errado. A gente só tava vendo, foi um dos primeiros carros da cidade, a gente queria ver como é que era. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, mano, o Elko foi pro bar, fez loucura e se esqueceu, e tava com vocês quatro aí. E daí aconteceu a mesma coisa agora, tem outro acidente com o carro, ele também tava lá de novo, pra mim parece um padrão aqui, entendeu? Olha, deixa eu falar um negócio aqui, eu não me importo que vocês bateram lá, tá ligado? Se vocês arrumarem, beleza, mas, sei lá, fugir, sem prestar socorro, sem alguém poder ter se machucado, eu não tô acusando ninguém, tá ligado? Mas, peraí, peraí, Delete, a primeira vez a gente foi lá por causa da comemoração da iniciação do Never, esse dia eu tenho uma vaga lembrança, mas o de ontem eu realmente não tenho nenhuma lembrança, e a única coisa que sobrou pra mim é um machucado muito feio na cabeça, cara, é por isso que eu não tô lembrando de nada. Mas peraí, como você conseguiu se machucado? E aquele tal de Vingador mascarado, será que não foi ele? Não, eu acho que não, velho. Será, aconteceu de certeza, como é que você sabe, Delete? Não, eu não sei de nada, tá ligado? Tipo, sei lá, se for atacar, o cara ataca de noite. Mas foi de noite. Ué, tá passando a pano pro cara, por quê? Olha, eu posso provar, eu estava gravando o meu vídeo no primeiro andar no meu prédio, e aconteceu o estômago de baixo, tá nas gravações minhas, não foi eu não. Entendeu. Faz sentido. Eu tinha uma câmera bem ali, filmando tudo, velho. Cadê as câmeras, velho? Você vendo, você pegou uma câmera? Ele tem que estar comigo, a câmera que estava ali no porte, só que eu planifiquei ela sem querer, e o único que consegue consertar é o Raul, e eu tenho que falar com ele para ele recuperar e filmar, gente. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele passando, olha ele, olha ele, Aqui, mas sabe o que é estranho? Eu achei que estavam tentando me incriminar, por causa daquela placa lá falsa que colocaram, eu fui interrogar o Foca, não, deixa eu te falar, pera, eu fui interrogar o Foca, a câmera estava no poste, ele foi lá na memória e quebrou a câmera. Não, mas eu estava com uma testemunha, eu estava com uma testemunha, será que não foi o Apu? Ué, mas por que do Nath está culpando o cara? Ué, porque pode ser qualquer um, ué, está na lista. Mas o canalista também é o Neve, ele não está aqui, o Neve também é outro suspeito, que ele não está por aqui. Mas peraí, tu disse que o carro tinha uma placa escrito concessionária LGJ, não tinha? Correto. Então tu tem um inimigo em comum, quem dá kit todo mundo é teu inimigo, que tu considera, velho? Olha, mano, que eu estou olhando aqui só o Foca joga. Quem? Você tentou ver o que não quis comprar o carro, achou muito caro e quis se vingar, algo do tipo? Cara, até o momento, literalmente todo mundo que oferecia o carro, fez a encomenda de boa, ninguém reclamou nem nada, eu não consigo ver motivos para alguém ter raiva de mim. Ah, mas isso foi uma teoria, assim, uma teoria. Alguém bateu o carro e outra pessoa botou a placa, para tipo aproveitar e dar uma beliscada, entendeu? Mas o que ela ia ganhar em torno disso? Aí, quem botou a placa pode ser o inimigo do LG aí, para prejudicar o LG de alguma forma. Mas tem que ser muito ninja para botar a placa lá na hora que bateu, tá ligado? Porque o Teleste estava na hora. Quem foi a primeira pessoa que viu a batida? Eu acho que foi a Nogal, não foi? Ela estava falando? Eu não sei, eu estava ali em cima desse rapidinho, já não tinha ninguém, então está muito suspeito. Eu acho melhor deixar para o delegado aqui trabalhar. Seguinte, ô Raul, está aí, velho? Ô Raul, está escutando? Seguinte, mano, tu que me vendeu essas câmeras aqui da China, eu quero que tu tente arrumar aí as imagens dela que acabou danificando, porque só tu consegue arrumar esse mistério, porque essa câmera que estava naquele porte ali, está vendo? Naquele porte que tem o sinal, e ela está de frente para o acidente, então ela pode ter filmado tudo, tá ligado? Beleza, eu vou ver o que eu posso fazer aqui, para ver se gravou, tem alguma gravação aqui, cara, mas eu não garoto, tá, isso aqui não tem procedência não, essas câmeras. Ih, ó, inclusive guarda na chuva, não deixa ela estragar não, cuidado que está chovendo. Na garantia, só em boa. Tu garante quanto tempo, tipo, consegue recuperar em quanto tempo isso daí, para poder se der as imagens para a gente, mano? Eu vou trabalhar a noite, hoje de noite nela, para ver se eu consigo alguma imagem, aí amanhã já está na mão já. Olha aí, vocês estão vendo aí, o técnico está falando, tá, então beleza, vamos aguardar isso aí, então, e não vamos ficar se acusando, né pessoal? É, por enquanto, todo mundo é suspeito, mas ninguém tem prova de nada, tá ligado? Eu não sou suspeito nada não, o que eu ia ganhar batendo um carro no meu pé? No meu pé? E por que eu ia ganhar batendo um carro na... Seguro, rapaz. Mas foi um acidente, ela tinha, foi voltar do bar lá e bateu. É. Isso aí gente, não tem nada a ver com isso aí não, nem carro tem, nem carro tem, nem carro tem. Todo mundo é suspeito, todo mundo é suspeito. Nem carro tem, porque o carro está ali, como assim? Não, meu carro está ali, não tem nada, porque eu ia ter outro carro? Será que você errou o carro? Pegou o carro errado e fez essa lambança aí. É, não sei de nada, todo mundo está na mira, velho. A bebeveira. Não, vamos se acusar aqui então, se é para parar de se acusar. É, vamos já sair para depois. Vou botar tudo no pão do rádio, ele tem que arrumar essa filmagem aí, logo para todo mundo parar de se acusar aí, velho. Beleza, beleza, eu vou arrumar essa filmagem aí. Tá, então, The Night, seguinte, cara, estou suspeitando de uma coisa. Fala, fala. Então, não sei se você sabe, mas bem aqui em cima do seu, do seu prédio, no internet, tem diário, tem uma câmera, mas ela não pega lá. E a única câmera que pegava, era do Foca. E por que ele escondeu isso, tá ligado? Tipo, ele quebrou a câmera, bem na hora da resolução do problema. Eu, eu acho um pouco estranho, por causa que estava de boa a câmera, eu falei para ele, pega a câmera ali. Aonde que estava a câmera? Tá vendo aquele coelho ali dourado? Na frente não tem um poste? Estava em cima do poste a câmera, filmando tudo. Daí eu falei para ele, ó, eu preciso das imagens. Ele foi lá, eu queria pegar a câmera e quebrou ela, tipo, dava para ter pego de boa, sabe? Eu acho que foi proposital, eu acho que querem alguma coisa, tanto com você, quanto comigo, cara, porque tentaram difamar a fuma da minha loja, né, cara? E ferrar só, só as coisas ainda, junto. Não, montamento, um montão de coisa. E, ó, de verdade, eu tenho uma suspeita. Da outra vez que mexeram com o meu carro, o que eu falei lá foi verdade. Foi o Dan Hick, o Never, o Elcor, e eu acho que o Orion. Esse último eu não tenho certeza, porque eu não lembro. Mas, cara, eles foram lá e mexeram no meu carro e fizeram graça. E daí, o Dan Hick já está cheio de gracinha, ele já fez várias coisas no servidor aqui na cidade. Sempre que ele faz graça, é dentro da cidade aqui. E daí agora é isso, sei lá, para mim tem uma mão dele nisso, tenho certeza. Cara, eu estou achando, eu estou desconfiado do Elcor, porque do nada ele vai falar que está meio ruim, da cabeça e tudo mais, que não lembra de nada. Olha, eu entendo. Eu vou ser bem sincero, eu acho que o Elcor, ele estava lá, mas eu acho que ele foi meio que manipulado ou coagido. Tanto que, provavelmente, tipo, ele nem deve ter sido ele que estava dirigindo, ou sei lá, não sei como que funcionam as coisas, mas eu sei que ele, eu tenho certeza que ele estava no meio, mas não acho que foi ele quem fez a coisa, sabe? Mas, cara, a real, a gente tem que ficar de olho, por causa que eles estão tramando contra a gente, querendo ou não, né? Principalmente contra você agora. É, me envolvendo no meio, não tem nada a ver com esses negócios aí, do nada, e quem será o prejuízo é eu, tá ligado? Nós, né, no caso. É, realmente, agora vou tentar vender meus carros, eu não vendi nenhum carro ainda, eu vou lá falar para você, olha, quer comprar o carro, aquele lá que bateu, que está estragado, como que eu vou ficar? É, e pior que isso, se você não tivesse avisado para mim que você não tinha vendido o carro ainda, eu comecei a desenvolver má fama do seu carro, porque eu achei que o seu carro que estava sabotado, você vai ficar com essa felicidade toda? Então, essas coisas que os caras fazem, é complicado, né? Eles estão aferrando a gente, né? Mas está de boa, eu acho que essa história vai se resolver com o tempo, e vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Aliás, eu tenho um presente para você. Eita, como assim? Tá, só que eu acho que você tem que manter ele em segredo, não um presente ultra, sabe? Uau, super item, é uma coisa mais simbólica, mas... Eu quero ver, estou curioso. Recentemente você se uniu a seus bigodes, né? E para mim foi uma coisa muito feliz. E lembra que eu fui atrás de um zúper para conseguir uma cabeça de creeper? Sim. Era para esse daqui, ó. É teu. Eu sei que é uma coisa pequena, mas é de coração, tá bom? Não, é um bigodinho, que da hora, que bonitinho, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Cuidado que você coloca, porque se os caras veem que você é dos bigodes, vai dar problema para tu, hein? Não é melhor deixar em segredo? Deixa guardado, melhor, né? Eu vou deixar guardado então, hein? Calma aí. Vou deixar lá no meu barco. Inclusive, LG, uma coisa que eu queria falar com você, é que eu fui falar com o Raul ontem, sabe? Sei. Falar que eu meio que sou do... Ah, para se infiltrar lá, né? Sei, e aí? Só que eu não consegui mentir, o Raul descobriu, véi. Sério? Mas, eu esperei o Raul sair, e eu fui lá escondido. Peraí, tu foi lá dentro escondido? Lá dentro escondido, ele deixou aberto a tampa lá, véi, a porta. O que que tinha lá? Cara, tinha uma sala toda macabra, LG. Parecia um negócio de filme de terror, véi, saindo fumaça. Aí tinha, sabe aquelas terracotas coloridas? Sei. Que tem desenho escrito? Aí tinha aquelas terracotas de desenho preto e vermelho, assim, fazendo símbolos, tava, nossa, era um bagulho muito bacana, véi. Feio. Cara, parecia ser uma sala de reunião, assim, sabe? Ô, eu tenho umas poções de invisibilidade guardada, se tu quiser, eu posso buscar, e a gente pode ir. Vamos agora, vamos agora, vamos lá, eu mostro pra você. Tá, 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 peraí, peraí. delete, delete, delete. Deixa eu falar baixo aqui. Oi, fala. Consegui. Conseguiu essa poção? Sim, sim. Nice. Eu fiz lá na Vila da Irmandade. Tá. Vamos, vamos, vamos beber, vamos. Ainda não, ainda não, meu bebê lá no último andar aqui, ó. Ih, tem pessoa aqui na cidade, cara. Meu Deus, véi, dá bem que você fez a poção. Pois é, ó, não esquece, vamos falar baixo e tira toda a armadura, tá bom? Não, aí, calma, calma, toma aqui, toma aqui, ninguém vê. desativa a capa também, né, por garantia. Aí, foi. Tá, 3, 2, 1, vai. Sumiu, sumiu. Vamos, 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 pera aí, como que eu vou te seguir, tem 8, mas como que eu vou te seguir se não sei onde você tá? Não, vamos. Tu saiu, pera, me encontra na porta, me encontra na porta, vamos lá. Calma, eu tô vendo as partículas, eu sou desandando. Calma, calma, calma. Lá a gente entra no shift, lá a gente entra no shift. Meu Deus, tem gente ali, o que tá ali, calma. Opa, tem gente aqui perto, no shift, no shift. Eu tô aqui na McLaren. Eu tô pensando do lado do Bruninho. Tá, vai perto do meu carro. Tô perto do carro aqui seu. Tá, eu tô na frente do meu carro, você também? Tô, tô aqui na frente. Tá, vai, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Vem, 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 rápido. Vem, 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 Boa, entre aí. Tá, onde que é? Ai meu Deus, que barulho que é isso? Aqui, ó. Aqui, não entre segredo aqui, meu Deus, mano. Bizarro, Bizarro, né, LG? Cara, meu Deus. Olha isso, é uma sala com os Creeper, com os Zenderman aqui, sei lá, parece uma sala de reunião, mó bizarro, mó macabro, velho. Pois é, e tem aqueles postes pra dança, né, também. Aqui, aqui no meio de tudo. É, esses bagulho aqui, esses desenhos, credo. E por que tem sendo fumaça de tudo aqui? Porque tem uma cabeça de sushi aqui, tem uns pedaço de sushi, café, tem tudo aqui. Parece uma sauna, né? Só que não tem nem uma passagem secreta aqui não, ó. Cara, vamos passar em todos os quadros até achar alguma coisa. Ih, achei um, achei um! Cadê? Cadê? Olha aqui, eu vou soltar um foguete. Achou? Achei, achei aqui isso aí. Esse quadro do Pinóquio. O que tem aqui? Muita, muita água. Ai, aqui é um negócio da expulsão dele. Ah, então é que a gente faz as bebidas? É, acho que não tem nada não. Vamos tentar achar outro. Ó, eu sei um truque, que se você dropar algum item, daí mesmo que tiver buraco, o item vai passar, entendeu? Aham. Cuidado pra ver se não tem ninguém viu, né? Ninguém não, eu acho, ninguém. Cara, olha só, tá cheio de banner de tridente. Cara, é como se fosse, sei lá, né, um culto, um grupo, sei lá, alguma coisa, né? É, velho, credo, será que eles ficam fazendo o que aqui? Conversando sobre o que? Coisa boa no LG. Delete. O quê? Eu sei que o House é muito aliado do Apu, será que é uma coisa deles aqui? Porque, mano, não importa a situação, o House passa por não pra ele. é deles, é deles, eu falei que eu era do time Apu, e mesmo assim ele não quis deixar eu entrar não, ele falou assim que eu tinha que entrar junto com o Apu pra ver se o Apu ia provar. Cara. Então é assim, é dele, do Apu e da galera do Apu, entendeu? Aqui tem problema. Não, coisa boa não é, velho, dá pra ver, é que bagulho bizarro, macabro. Mano, eu tenho certeza que deve ter uma passada em secreto que a gente só não achou. Bom, eu testei todos os quadros. Ó, eu sei que aqui tem um disco, e tocador de disco, cada disco que você coloca tem um nível de redstone. Quem sabe se colocasse o disco 13, ele ia dar o nível máximo no redstone também. Ó a cabeça do creep aqui, essa cabeça foi o que eu dei pra ele, ó. Foi? Eu dei uma cabeça de creep pra ele, ó. Ele colocou aqui já, né? Cara, ó, a gente tem 3 minutos, não é bom a gente sair não, vai? Calma, eu quero ter certeza que não tem nada aqui, olha, olha tudo que você puder. Tá, tá, vamos só conferir os quadros mesmo, peraí. Então, cara, eu olhei quase todos os quadros, eu acho, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa ainda, eu só não tô conseguindo achar. Será que... Também, cara, eu não sei. Tem paredes, tem tridente no banner. E olha o barulho de tridente que tá lá fora, né, véi? Aquele tridente que tem que atacar no Bruninho, e o Bruninho tá com ele. Ué, será que o Bruninho faz parte? Pera, será que o grupo dele também é simbolizado por um tridente? Rapaz, do céu, véi, cada dia que passa tá mais bizarro que a situação do server. Cara, eu tô dando uma olhada aqui pra ver se eu acho algum botão, alguma coisa escondida embaixo das escadas, sabe? Sim, pior que eu não... Os quadros mesmo, é só aquele ali que tá pra atravessar, véi. Sim, eu toquei item em todos, eu até perdi alguns foguetes, mas não achei. Bom, uma coisa é, eu vou começar a notar todo mundo que eu vi com tridente, não fui eu que dei o tridente. Eu nem tridente eu tenho, véi. Pois é, eu tenho que fazer o seu ainda. Aliás, ô, você tem que se infiltrar logo, mano, nisso. Alguma coisa tem. Calma, calma, cadê você? Vou botar a capa aqui pra te fechar. LG, olha aqui, por que eu tô com uma flecha, véi? De onde que vem essa flecha? Onde? Eu não tô com uma flecha aqui na perna, eu não sei onde que tá essa flecha. Pra mim você não tá. Poxa, eu tô com uma flecha. Não, pra mim você não tá. Ué, que isso? Eu tô com uma flecha na de um braço. Tu botou a armadura toda, não, não tá, que isso? Não, eu acho que é só pra você, cara. Eu espero, tomara, né? Delete. Será que foi uma mardilha, véi? Será que, será que foi alguma coisa que não apertou e eu não vi? Uma seringa, eu não sei. Poral que eles só conseguem ver, né? Ô, peraí, eu achei um... LG, vamos ter que sair daqui. Falta o quê? Falta 10? Cadê a subida? Sobe, 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 feche, 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 Subiu, subiu. Ai meu Deus, não sei como deu, calma. Ai, corre, 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 corre. Vou correr pro parque. Corrê pro parquinha, Poh, eu sei a tempo, 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 só é tempo, Deixa eu colocar a armadura aqui. Meu Deus, mano. Eu levei uma flecheta, eu não sei de onde. Eu também levei, não sei de onde. Aqui, ó, tem um esqueleto ali, véi. Aqui, ó, foi você. Menos mal. E aí, LG, você viu com seus próprios olhos agora, véi? O que o Raul está tramando ali? Cara, então, agora alguma coisa tem. O Raul está com a APU e eles têm uma organização secreta. A questão é, quem tanto está envolvido nisso? Pois é, véi. Mano, ó, eu vou tentar me filtrar. Eu vou tentar entrar pelo time do APU. Aí eu tento descobrir tudo, véi. Tá, ahn... Ah, eu queria ter alguma coisa pra te ajudar a entrar lá, mas eu não sei o que eu posso fazer pra ajudar. Se os caras for confirmar com você que eu não sou mais do seu time, você só fala que sim, véi. Não quero, não gosto mais de mim. Não, você não precisa falar que você... Nunca fala que você foi do meu time. Fala que só que, tipo, você preferia eu, mas você foi falar comigo e eu não atendi a sua expectativa, sabe? Beleza. Pode ser. Mas achar que você já foi daqui uma vez, já vai ser um problema. Mano, ó, eu vou fazer minhas coisas lá, que eu acho que já foi muita coisa aqui pra hoje. Preciso resolver meus negócios, véi. Você vira lá que bateram, tô já chateado com isso. Sim. Não, relaxa, relaxa. A gente se fala com o tempo, mano. Boa sorte. Não mostra aquele banner pra ninguém. Beleza, véi. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Como vocês viram, aconteceu muita coisa. Eu vou finalizar o vídeo aqui na frente das esquinas meninas, porque é rosa e molha rosa, eu acho legal. E espero que você gostou do vídeo. Quem gostou, comenta a sua opinião, me deem dicas do que vocês acham que é aquilo. Se inscreve no canal, vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis, falou e... Oba!